Oi gente, a gente tá esperando o chefe chegar, viu? O chefe é o Miltinho Tá todo mundo aqui, mostra de novo Olha, todo mundo aqui, olha Agora vou ver se realmente tá transmitindo Ok? O Miltinho acabou de mandar e-mail que ele não vai poder vir Tiago Sanda também não vai poder vir E o Youtube? Tem uma galera me perguntando Fala pra tentar agora Aqui ó, perguntei pra você Você vai falar primeiro? Então, acho que sim O... Não é? Acho que sim Esse é qual ele é que é o seu amigo? Pergunta pra ele É o que você tenta conectar no Youtube? Pô, eu testo aqui Martelo, tô E aí, vamos lá Peraí que eu vou mandar o link certo O que é que eu tô passando ao vivo aqui? Tá passando, você passou o link errado Não, cara, ele sempre dá o link errado É absurdo No mínimo é tu que tá mexendo nisso, né? Já faz uma carinha, tá surpreendendo Não adianta Não adianta Porque eu tô indo É o vivo Integrizado stream Pior destaque Edição de transmissão Língua de serviço Esse aqui é o RL do servidor Ó, tem uma pessoa assistindo agora Eu vou sentar Será que é esse o link? Faltou um Live dashboard Não sei se é isso não Cara, eu acho que eu vou começar É, espera um pouco Ó, fala pra entrar no Peraí, peraí, peraí Ah, peraí que eu tô no meu É, garota Tá, a gente vai chegar no meu Vai grossos Ausitą Minha A gente vai chegar no meu É Exfeito Minha Eu tô indo Laboratório NEC Live Não, é NEC Tecnologia NEC 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 Espera, é 3 minutos, calma Aqui, ó Achei, peraí E aí Não Obrigado. Ó, só pro... Pra checar o e-mail... Que eu mandei o certo. Ei, vamos tentar? Tá quase na hora, hein? Quase na hora, gente. Pois é, tá fechou. Não, considerando que o Biltinho mandou... O Biltinho não veio, galera. Ele falou que ele era suplente de uma qualificação. Entraram no convívio titular e ele assumiu o vídeo. Peraí, deixa eu fazer o negócio. E o Thiago saiu de ter aberto. Há nem 5 minutos ele falou que na balada ele veio. Aí com a gente, né? O Thiago saiu da luz do Ricardo. A gente nunca se conhece. Se você poderia se apresentar aqui. Bom, oi. Meu nome é Marcelo. Eu sou aluno do estado de biografia lá da USP. E faço uma orientação com a professora Segunda. E o Ricardo... Não sei se pode me falar. O Ricardo é meu orientador. Tem a Fabi. Oi, gente. Eu sou a Fabiana. E eu comecei em discussão científica. Eu vou ficar com certeza. E aí eu trabalho basicamente com introdução dos testes de dente. Analisando a verdade. Eu acho que o Biltinho... O Biltinho, o Biltinho, o Biltinho, o Biltinho... Eu acho que eu vou falar um pouco da liberdade. Então a ideia surgiu... A gente fala de qualidade de hábitat. Tem algumas pessoas interessadas. A gente trocou alguns e-mails e disse... Vamos fazer um live meeting. Bora, né? A gente não vê. O cara não vê. O cara não vê. Mas é um dos alunos. Falou demais. Tomara que ninguém esteja me ouvindo isso, né? E... Então hoje eu vou fazer uma apresentação bem rapidinha. Só para a gente ter uma... Encaminhamos uma discussão. Depois o Marcelo vai apresentar algumas coisas que estão vendo nesse lado dele. Então, só mais dois. E é isso aí. Fala de colocar lá, Joana? Rola. Rola? Só um minuto. Tranquilo, cara. Tem que você precisar. Ai, meu Deus, o que é ela feita? Não, mas é normal. Tá bom. Onde eu vou conseguir passar umas coisas aí? Aí. E, Joana? Calma aí, gente. Eu tô calma. Não, não. Saiu o seguinte. Aqui não dá pra receber. É verificar o seguinte Vamos lá gente, estou para trás Posso começar? Pode Então passa com nós Antes de falar sobre qualidade, queria lembrar o que é paisagem Ainda estamos de vocês, o que é função de paisagem? Já que está todo mundo mexendo com isso Ninguém falou Se ninguém falar, a gente vai... Ninguém falar, então não tapa na bunda O que é paisagem então? A paisagem tem que ser definida de acordo com o objeto, segundo um propósito, de acordo com uma escala Está quase lá, está bonito Passa aí, vamos ver se é isso mesmo A criativa de energia Ele diz que é um mosaico heterogêneo Formado por unidades alternativas Seria essa heterogêneidade resistente para pelo menos um fator, segundo o observador Em uma determinada escala de observação O escala está falando sobre extensão, né? O mosaico é heterogêneo A heterogêneidade é um ponto chave da definição de paisagem Mas, quando a gente está trabalhando com paisagem, geralmente, a gente simplifica muito A gente tem uma paisagem delimitada aqui pela salinha preta E tem, geralmente, identificando habitat e não habitat Esse modelo que é conhecido como mancha, corredor e matriz Manchas são os grandes blocos, né? Que a gente está chamando de habitat Corredores são essas estruturas, unidades aqui que são mais estreitas E o que seria matriz e o que seria não habitat Tem duas definições de matriz, né? Que pode ser a unidade que presomina na paisagem Ou aquela unidade que é inóspita para a maioria das espécies Recentemente, a gente tem incorporado É identificado que essa matriz não é toda igual E... 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 A gente ganha muito mais informação reconhecendo para o que é essa matriz Por exemplo, se é um rio, se é um campo úmido Se são áreas de cerrado, áreas de pastagem E... E... Conseguem trabalhar a partir desse modelo de mosaico heterogêneo É... Trabalhar com, por exemplo, a heterogeneidade de uso do solo A gente pode medir como quantidade de classes de uso Ou, por exemplo, trabalhar com índice de cheno Que considera a área de cada classe Além da diversidade A gente pode trabalhar com contraste Entre essas unidades Pensando nas espécies, né? Qual clave se desse que é mais adequada E pensando, por exemplo, em borda A gente pode panderar o efeito de borda pelo contraste E a borda são transições abruptas entre as unidades da paisagem Quanto mais abrupta essa... 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 A diferença entre essas unidades Que compõe a paisagem E espero que o efeito de borda possa ser maior Enfim Mas vocês acham que esse é o modelo mais recente que a gente tem para a paisagem? Quais são as limitações que tem nesse modelo? A gente, vocês pegam a imagem de satélite Façam a interpretação E geram esse... A gente tem o router, né? E geram esse shape Ele considera as categorias equivalentes Que categorias equivalentes Será que elas são totalmente equivalentes? Será que a delimitação aqui está correta? Primeiro erro que a gente pode ter A delimitação da polígrima Principalmente em áreas Onde a transição entre as unidades da paisagem São graduais Se não são abruptas Áreas semi-áreas Cerrado Caatinga O... Slide de novo isso aí O... Outra coisa O uso do sol Até a interpretação do que é aquela classe Pode estar errada Então você pode ter erro de delimitação Erro de classificação E uma coisa A gente pede A variabilidade que tem dentro Que a gente está chamando de classe A gente pega uma floresta toda Um bloco que seja Uma mancha E diz que ela é toda igual Quando a gente passa por um ponto por classe E a gente pega uma variabilidade E a gente pega uma variabilidade Dentro da mesma Intra classe Passa para nós aí Olha O modelo que tem agora Acho que a tendência a gente usar É um modelo de variação contínua Por exemplo aqui a gente tem para a mesma área É... Essa é uma de GNDDI E... A gente consegue ver que por exemplo Esse bloco a gente estava chamando de uma coisa só Existem áreas onde está mais verde E áreas que estão menos verde Existem áreas que a gente classificou como áreas úmidas Mas que possivelmente está super estimulando essas áreas úmidas E tem aqui as áreas rurita e vermelho, né? A... 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 Atividade que eu acho que é muito baixa E tem algumas áreas banhadas Que também é baixa Então esse é o modelo que está assim Na aula mais recente O Danilo Bolsos está propondo Um modelo que combina um mosaico heterogêneo Com esse de variação contínua É... Que eu... Confesso que eu ainda estou digerindo esse modelo dele Mas Esse que eu acho que é o jeito mais explícito da gente lidar com a heterogeneidade de paisagem, para atender aquela definição que o Jean propôs. Eu trouxe três exemplos de como esse tipo de abordagem pode nos ajudar a compreender efeitos sobre a biodiversidade. O primeiro deles é um búfalo, tem efeito de qualidade e heterogeneidade, afetando a distribuição do comportamento. E o que eles viram? Nesse Kruger, na África do Sul, ele tem o parque todo limitado por essa linha aqui, e você tem dois tipos de solo, duas rochas substratos, granito e basalto. O granito pega dois terços do parque, basalto um terço, tem aproximadamente 25 mil búfalos na área, e mais da metade está no basalto, porque o basalto tem maior qualidade. e aqui essa linha preta define os limites onde a gente se monitorar nos animais com o uso de BHF. O basalto tem muito maior qualidade, a vegetação aqui é mais homogênea e de alta qualidade. No granito, ela é mais heterogênea, tem mais variação entre pixels e é de menor qualidade. Então, nos métodos, eles usaram a imagem do SAT para avaliar, para extrair o MDVI. Eles avaliaram a qualidade da vegetação em situ, eles não assumiram o pressuposto que o MDVI reflete a qualidade do ar. Eles se verificaram também no campo. Foram três anos de radiotelometria, 138 indivíduos e quase 15 mil localizações. O Chima quer morrer, né? E também tem um... nesse parque eles fazem uma seleção anual da fauna de herbívoros com helicóptero. Então, você tem duas estimativas de tamanho populacional. Uma com o uso dos rádios, porque eles iam até o sistema de vírus, chegavam nos bancos e contavam quantos tinham. E outra com sobrevôos por helicóptero. Resultado, né? Há uma coisa muito interessante. Aqui, baixa qualidade, alta qualidade. Eles sortearam pontos aleatórios. Quase 15 mil pontos, que é o mesmo ponto pela quantidade de localizações. E aqui você tem os pontos aleatórios e aqui as localizações do búfalo. Na área de alta qualidade, de baixa qualidade, os pontos aleatórios estão em pontos de valor de MDVI mais baixo. Já os búfalos, no MDVI, eles selecionaram áreas com MDVI mais alto. Enquanto no basalto, os pontos aleatórios, aqui, área de maior qualidade. Os pontos aleatórios estão em área de MDVI mais alto, enquanto as localizações dos búfalos estão em área de MDVI mais baixo. Isso é meio doido de pensar, né? Por quê? Aí que é a grande sacada do que eu achei do artigo, eu achei bem interessante. Numa área que você tem limite de recurso, uma área regionalmente, ali na paisagem, a qualidade é menor. Eles procuram áreas de alta, altíssima qualidade. E aí você vai relacionar a pessoa com o horário que a gente fala para a área de MDVI? Não lembro, mas acho que eles fizeram alguma análise para ver a correlação. Ah, porque talvez seja alguma coisa de um refúgio ou de um posto térmico. Uma região e outra região, claramente, é a área do estado de saúde. Entendi. Eles tinham horário, assim, registros. Eu acho que eles me ajudaram com isso aí. Eu tenho que ver e não sei como eles fizeram esse problema, mas pode ser. Enquanto no Paz Alto, que você tem uma regionalmente de qualidade alta e homogênea, eles não selecionam áreas de altíssima qualidade, que parece que está tudo legal, assim, né? Está tudo satisfazendo as... Pode? Outra coisa interessante que eles encontraram, olha aqui, ó, foi o tamanho dos bandos no granito, na área de qualidade menor, sempre é menor do que no basalto, ou seja, a MDVI afetou a distribuição, afetou o tamanho populacional, pode passar tanto para o censo anual do parque, quanto para o censo que eles fizeram, a partir de área de telemetria, pode passar também. E aqui você vê que a área de vida no granito, na paisagem que tem qualidade mais baixa, é menor. Ou seja, eles selecionam áreas de mais alta qualidade e ficam próximas dessas regiões, não ficam se movimentando muito. Então, quanto na qualidade de qualidade mais alta, eles podem se movimentar mais e não selecionam áreas de altíssima qualidade. Tem um outro ponto no artigo que eu vou mencionar, que é uma coisa de predação que é super importante, né? Nessas áreas do granito, as áreas de mais alta qualidade são próximas à porta d'água e rios. E no granito eles ficam longe dessas áreas. Por causa da recife de predação, o artigo é bem massa, tá? Eu recomendo, eu achei super elegante. E é isso aí, pode passar. E tem um outro trabalho que também usa o MDVI, que é com primatas, essa espécie simpática aqui. Ele é onívoa, mas a diária é predominantemente frutos. Também na África do Sul. Aqui tem um exemplo bonito do modelo de quadrilhação, o derivador BERT, acho que é 50 centímetros de resolução espacial, né? E aqui tem a área, aqui o trajeto de um monitorando, só um exemplo, né? O monitorando é um grupo só e aqui os limites da região. Eles extraíram o valor de MDVI tanto para a área de vida, quanto para a área que seria do parque, quanto para toda a montanha. Pode passar ali, ó. E eles verificaram, ó, que coisa interessante. Aqui se tem o valor de MDVI ao longo do ano. E você tem as três regiões, a área de vida, esse parque e toda a montanha. E sempre as áreas de vida, sempre tem o valor de MDVI mais alto. Posso interromper um pouco? Não. Quando você mostrou o gráfico, você está mostrando isso também, né? Como que a gente interpreta essa produtividade entre o biomassa? Tem duas coisas que afetam o valor de MDVI, que é produtividade, é atividade fotossintética. Então vai ser tanto produtividade biomassa quanto estrutura de meditação. Acho que é dessa forma. Se vocês quiserem experimentar. O valor de MDVI é adimensional. Ele vai de menos um a um. Que é a diferença do vermelho e do vermelho próximo, né? O vermelho próximo. E tem uma coisa muito maior do que ele satura, né? E depois eu falo com isso. É que eu queria entender alguns que, por causa do biológico. É, produtividade. A gente está usando isso como um próximo para a qualidade. É, ele pode se dizer que ele, assim, é... Como que eu falo? Grosseramente que ele reflete a quantidade de biomassa. Eu acho que é um tipo de... Você fala assim, né? Você é plano T3, você fala... Um detalhe também, mas é a partir daí que você tem um tipo de estrutura. Fazer em 3. E outra coisa é... Águas agrícolas, só vindo que eu tiro. Isso. É... Eu acho que... O Marcelo já falou duas coisas massas. Como contornar isso aí? Por isso que é biomassa, né? É... Tem das limitações, gente. Mas eu acho que a parte, principalmente do Marcelo... Quando ele... Após a apresentação dele... Ele vai apresentar formas como lidar com isso. Que não é pegar o valor de um IPV como uma foto. Mas... Deixa eu ver. Sem spoiler. Mas, enfim... Acho que os animais que sempre selecionam na área de pilha estão selecionando áreas de maior qualidade, né? Pode passar, Gio. É legal. E uma coisa legal... Epa! Volta ali. É... Eles selecionam em áreas onde a variação do valor de um IPV... É menor. Daquilo que a gente estava conversando. E a gente acha que a qualidade com um IPV... Não repetia a dinâmica do IPV, não repetia a qualidade. Os animais selecionam áreas que têm menor sazonalidade, né? Menor variação do valor de um IPV. Que é o valor de vida, com parte e com montanha. Gio, passa para nós, por favor. Pode passar esse aí também. Ah... Esse aqui fala da área de vida, passa também. Eu vou falar do que a gente está fazendo com... Com calicervos melanoque. Esse artigo a gente está... Está em preparação. O... O Rodrigo Araújo, passa para dentro, por favor. Foi monitorar essa espécie, calicervos melanoque. Para... Como condicionante da... Da... Da eléctrica... Da bebida. Jujiquitinhonha. Só que ele monitorou só a parte... A margem esquerda. Foi uma condicionante do IPV. Não sei porque os caras invocaram com a margem esquerda. Também na margem direita. Não tem a vegetação. É... Remanescentes, né? Passa para a gente, por favor. Então... Ele monitorou 41 fragmentos. Estão esses em verde. O que é em cinza são fragmentos não monitorados. A... Você não tem uma... Diversidade grande do sol. É basicamente passagem... E... 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 Remanescentes florestais. Tem poucos remanescentes no estágio... Inicial. Mas é basicamente floresta e pasto. A região do lado, né? Tem uma indelétrica. Tem uma indelétrica. E... É isso aí. Sul da Bahia. Aquela coisa toda. Então ele foi na brincadeira de trabalho local. Tocou playback. E hoje ele não conseguiu chegar e fez entrevista com os moradores. Manda ver. E a gente calculou. Usando uma abordagem de... Como é que se chama? Tétilandscape. Porque pensando... A gente não definiu a... A paisagem a partir de um buffer. A partir do ponto amostral. A gente fez um buffer a partir do fragmento. Então cada unidade nossa. É um fragmento com um buffer de 500 metros. Que é o que se conhece. Que a espécie anda fora... Que consegue andar fora de uma floresta. Então a gente calculou. A área da mancha. Qualidade. Usando uma NDVI. Que ele vale o plano de site. Visibilidade. Exemplo que é a visibilidade. Que o pessoal tem na plots. Que é a área funcionalmente conectada. Levando em consideração. Relevo. Para ver se o bicho chega. E distância. Então se um fragmento. Ele está menos de 500 metros um do outro. Mas você tem uma barreira. Visual. Então a gente não considera como a mesma mancha. Funcionalmente elas não estão conectadas. Se elas estão mais de 500 metros. E tem visibilidade. Elas também não estão conectadas. Porque. Ele vê. Mas não chega. Então a gente tem que ter. A gente usou. Um modelo digital de elevação. Tem uma ferramentinha. Na ArteGIS. Que é a Grinched. E. A gente calculou. A área. Funcionalmente conectada. Da Grinched. E conectividade. A gente pegou. Esse bunker. E calculou. O que tinha de floresta. Descontando a área da mancha. Ou seja. É algo que tem de floresta. No entorno. Esse fragmento. Dentro do bunker de 500 metros. E. Não deu correlação. Entre as. Entre as variáveis. Né. Acho que a gente deu mais claro. Que eu estou falando aqui. E. Passa o tamanho. Já. Vou ver. O motor. Então. A gente fez primeiro. Modelo simples. Relacionando a ocorrência da espécie. Com as quatro métricas de paisagem. E mais o modelo 1. E o tamanho da área. Foi esmagadora. Né. O efeito. Aí. O diretor Ribeiro. Falou. Cara. Tem alguma coisa. Esse efeito aí. Tá muito grande. E tá mascarando o efeito de outras coisas. A gente pegou a área da mancha. Faça pra gente. Fazendo o efeito. E combinou. Ela. Com. Outras. Outras variáveis. E aqui a gente vê que o. Alcorrida da espécie. Tá ligada. A. Tamanho da mancha. Mas também. A qualidade dela. Fala. Mas se você. Fala dois. 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 Não, o cara desenhou realmente o que ele variou. Foi o tamanho da mancha. O que ele está explicando mais? O tamanho da mancha. Mas é muito interessante o que o Cristiano falou assim. A gente sempre está incluindo o NDVI na compreendidora e é a primeira vez que dá algum resultado. E é porque a vegetação é mais seca. O NDVI satura, né? Eu acho que é 200 toneladas para detectar. Ele satura. A vegetação está bem mais que é massa. A produtividade só que eu acho que é maior. Mas ele satura porque ele consegue detectar. Daí você tem que usar outro, talvez outro para outros índices. O NDVI, enfim. Concordo. É, concorda? Massa. Passa a análise, por favor. É esse gráfico bonito mostrando a probabilidade de ocorrência da espécie em função das das variáveis. Qualidade e área. É... Passa também, por favor? E uma coisa assim, só para concluir aqui, mais ou menos. A gente está discutindo muito sobre... acho que esse trabalho da Lenore veio para provocar bastante discussão, né? Dizendo que não importa, ó... o tamanho da mancha ou a distância entre elas. Que é baseado no modelo de períodos de vilhas. Mas o que importa é a quantidade de habitat na paisagem. E... dado que você conhece o que é habitat para essa espécie e conhece a escala de efeito. Passa um exemplo, por favor, João. E ela reconhece que... Ela fala assim, isso é o mais importante, mas não é tudo. A gente tem, por exemplo, a diferença da qualidade da matriz. Então, a gente tem a relação positiva aqui do número de espécies com a quantidade de habitat. Mas o grau, né? Dessa... dessa relação é dada pela qualidade, por exemplo, da matriz. Mas eu não falo, por exemplo, da qualidade da... da mancha, né? João, pode passar? É... algumas questões que eu estou pensando hoje que... os desafios, né? Que é separar efeito de fragmentação, de pêner, de habitat e de degradação. Pode passar, não? É... a gente pensar em como diferenciar a qualidade da mancha e a qualidade da matriz. É... identificar os melhores grupos de modelo. No caso que eu estou tentando identificar entre os mamícolos. E acredito que os herbícolos sejam melhores. Né? 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 Pode ter, por exemplo, herbívoros, outros fugívoros. É... E aqui eu fiquei pensando, mas em quais configurações da paisagem a qualidade importa? Será que a gente tem... O que eu estou pensando hoje? Que quando a gente tem uma matriz de melhor qualidade, talvez o efeito da qualidade da mancha seja muito importante. Ou não? Será que é sempre igual? Será que a gente tem um grau de cobertura, por exemplo lá, de 10% a 30% a qualidade da mancha mais importante? Não sei. Que coisa que eu estou soltando aqui? O que eu estou pensando? Pode passar. E como assurar a qualidade de toda a Mata Atlântica, né? Uma adolescência. Isso aí eu não... Não sei, né? Isso é... Uma adolescência. Ainda bem que o Marcelo está aí, né? E é isso aí, gente. Obrigado. Valeu. Aplausos. 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 Eu não sei que ficou confortável aqui. Coitou o Ricardo com suas orientações. Eu não, eu juro que eu coloquei ele aqui. Bom dia, gente. Meu nome é Marcelo. Obrigado pelo convite. O Ricardo pediu desculpa por me ver, por ter outro compromisso. Eu vou falar então um pouco do meu trabalho, também de estar um pouco relacionado com essa discussão. Explicar o que é de diversos e também territórios indígenas. Então, a gente está tentando ver, fazer um estudo da dinâmica de paisagem nessas áreas. Então, ver se o uso da terra nessas áreas é compatível com a conservação das áreas de floresta. Por enquanto, a gente está fazendo um estudo. Então, a gente está usando o M para fazer o tratamento estatístico das imagens. usando as imagens do mundo, de 2000 a 2013. Então, por enquanto, a gente está fazendo um estudo para as áreas da Amazônia. Onde a gente chegou a pegar outros piromas também, mais para a gente, se derrubar. Mas, por enquanto, a gente está trabalhando nessas áreas do Mato Grosso e do Cantinho, principalmente. Bom, então, a gente está fazendo uma análise temporal da paisagem, que eu lembro de uma série histórica, né? E... Vou falar, então, um pouquinho... Explicar um pouquinho o procedimento geral. Bom, então, toda a imagem... As imagens satélite, elas têm várias informações... Os pixels, então, contêm várias informações, padrões de reflectância, então, por conta da escala, né? Então, pode pegar vários equipamentos, desde floresta, áreas de água... E cada uma delas tem alguns padrões de reflectância específica, né? Esse é um exemplo, então, como se aquele quadradinho azul ali fosse um pixel. Então, ele carrega tanto informações de asfalto, né? Árvore, telha... Existe uma mistura espectral, né? Então, cada um desses elementos que compõem essa mistura espectral é chamada de Entender, né? Então, cada pixel, na verdade, não carrega uma única informação de um único padrão de reflectância, mas canega uma mistura, né? Então, o desafio é desmisturar essa mistura. Então, cada um deles tem um espectro único, né? Então, é um exemplo aqui, aquele ali em cima. Então, vários padrões específicos, né? Então, padrões de reflectância diferentes. E, no final das contas, a imagem, o satélite, ele recebe esse tipo de padrão, né? Que é uma mistura de informações. Bom, quando não existe nenhum tipo de elemento que causa ruído, né? Então, então, isso é uma mistura espectral linear, né? Quando não tem nada que tá atrapalhando, né? O recebimento da informação pelo satélite. Oi? Quando você fala nisso de elementos, o elemento que se diz é cada categoria dentro do pixel. Tem a ver com uma banda. É, cada elemento dentro do pixel. É que, às vezes, alguns elementos captam bandas específicas, né? A vegetação... Na prática, você vê uma curva... É, é. É, na prática, você vai olhar curva, vai ver uma coisa... Uma coisa... Um padrão X, mas que esse padrão não é causado por essa mistura, né? Então, o objetivo é ver, dentro do pixel, o que é que cada elemento está causando, né? Qual o padrão de importância de cada elemento no elemento desse pixel, né? Aí, além disso, existem outros fatores que podem atrapalhar, né? São fatores de interferência, né? Então, tanto do céu da vegetação, é... É... Alguns aerosóis da atmosfera, né? Enfim, são... O próprio... O solo são fatores que podem atrapalhar essa... Recepção, né? Recepção, que é a... Que é a... Não linear. É a música especial não linear. São os efeitos não linear. Bom, então, uma dessas maneiras de... Fazer essa desmistura É a análise de componentes principais Que é o que a gente está fazendo Com... Eu e o Ricardo, né? A gente está trabalhando com esse tipo de... De procedimento Bom, então, o que que é essa análise? São os PCs, né? Eles vão agrupar todos esses... Esses elementos... Esses componentes que... Que compõem o pixel E aí ele vai... Vai... Vai agrupar em eixos, né? Conforme o padrão... De distribuição... Dessas... Dessas varianças Então... Existem vários eixos É... Como se fosse uma luta em... De pontos... De cada... De cada elemento A gente vai analisar como que eles estão agrupados, né? Então... Então... Como tem muita informação em pixel A gente vai pegar só os... Os componentes principais, né? Pra não... Pra facilitar a interpretação É... Então... A ideia é que os componentes principais, eles contêm a maior parte da informação A maior parte das informações nas imagens Então... Você não trabalha com todas as informações disponíveis no pixel Você trabalha apenas com essas partes Geralmente são... Os dez primeiros componentes principais que contêm a maior parte da informação nas imagens Isso foi um negócio que a gente... Que o Ricardo trabalhou no doutorado dele Como professor... Small E... Depois eu... Ele... Trouxe pra cá e eu... Ficou... Me interessei... Fiz trabalhar também com isso Além disso... A gente pode fazer uma análise... Incorporar... É... Porque essa ideia dos componentes principais... Ela... É pra uma imagem só... Mas a gente pode incorporar também um padrão... Temporal, né? Vamos verificar... Como os pixels estão... Variando... Conforme... Se vai passando... Usando... Então... É... 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 É uma análise que a gente está fazendo... Combinando... Tanto os padrões... Espaciais... Quanto os padrões temporais... Isso é um... Um exemplo... De... Os padrões... Espaciais... Que são os... Os... E... Dá pra ver... Assim... Que... Dependendo do tipo... De elemento... Que compõe o pixel... Se por exemplo... For agricultura... Se for uma cultura anual... Existe um padrão de onda... É... Específico... Né? Então... Pelo padrão de onda... A gente consegue... Identificar... Do que... Do que se trata... De elemento na imagem... Por exemplo... Se a gente vai trabalhando... Com agricultura... É... Existe... Dá pra ver um padrão de... De onda... É... É... Que segue... Um... Como se fosse um ciclo... Assim... Aí... Porque... É o crescimento da vegetação... Aí... Existe uma... Maior reflectância... E aí... Tem o porte... Do... Do produto... Então... Existe uma queda... Então... Você consegue... Identificar vários padrões... É... Dependendo... Do tipo... Do... Do elemento... Que compõe aquele... Componente principal... Então... Esse é um exemplo... De... De... Uma terra indígena... Acho que não dá pra ver direito... Mas... Bom... Isso aqui é uma área de... De mata... E a gente... Não sei se dá pra ver aí... Se vocês conseguem ver... Que é um padrão de... 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 é o limite da terra indígena, e isso daqui fica então fora da terra indígena, bem próximo do limite, acho que, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas está próximo do limite e aqui a gente observa uma mudança. Essa análise também consegue ver a história de cada pixel, então esse padrão de onda não é o padrão de onda da imagem toda, é de um pixel fora da imagem, que é naquele caso do limite. Aí a gente consegue observar aqui também uma mudança no padrão de reflectância, vocês conseguem ver aqui? Provavelmente isso daqui era uma área de floresta, então a gente vê um padrão mais regular, e depois aqui, mais ou menos em 2004, então essas daqui são as imagens agrupadas de 2000 até 2012, e a gente consegue observar uma mudança aqui nessa área, mais ou menos em 2004, que a gente observa uma mudança diferente, que a mudança já é diferente. Essa é a série temporal? Isso, é a série temporal. A partir dessa série temporal a gente consegue fazer a análise dos componentes principais. E essa, a banda que usa, ou são todas as bandas? Sim, usa todas as bandas, e aí, de todas as bandas, nessa série temporal verifica aquilo que é mais importante na paisagem. Qual que é a economia, por dizer, de 50 metros? É, do monte é de 50 metros. Aí para essas áreas, nessa escala, funciona bem, mas talvez como áreas, sei lá, aqui na Alta Atlântica, assim e tal, em áreas menores, talvez não tenha tanto, não seja tão, teria que ser uma imagem com uma resolução melhor, né? A ideia é que eu pergunto como as possibilidades tradicionais estão alterando a paisagem. Não, mas por isso, elas ajudam na conservação dessas áreas de floresta, se elas conseguem segurar a pressão do entorno. E aí, no caso, essa operação, que aqui dá para ver como está hoje, está fora do limite do território, né? Não tem nada. Pode passar. É só saber isso também, porque essa tem que ter uma imagem super bem não-fabetificada. Porque assim, tem que ter uma certa história, então você pode ter que ter uma história de um vídeo e depois se confundir com a arte. Mas é que também o que ele faz, ele pega esses vídeos e eles tiram do plano espacial E aí eles agrupam no modelo, conforme o patrão dele e depois ele leva de volta para a imagem. Que é o que... Sim, mas você tem que ter que ter absolutamente nenhum autorificado. Porque senão você pode estar vendo a história de um pixel e a partir, sei lá, do ano 2004 a autorificação já não está tão boa E você está vendo metade da história de um pixel e metade de outro. Ah, sim, certo. Isso não está assim como perfeito, mas você já está tendo um pouco a conflito da história dele. Sim, sim, sim. Aqui, então, as análises do IPC, aquela... Esse gráfico aqui mostra o agrupamento dos pixels. Então, em vermelho, são as áreas que tem mais... Os pixels mais agrupados. Isso seria uma linha de pixels espalhados. E aí, então, a gente seleciona o que representa cada um deles. Pelo software, ele mostra onde que esses pontos estão. Aqui, em vermelho, a gente consegue ver as áreas de cultura. E aqui, a gente vê as áreas de floresta. Essa parte aqui são umas áreas... Essas áreas aqui estão em rosa. Ele consegue fazer uma distinção dos tipos de vegetação, o que é cultura, o que são áreas úmidas. Essas são as partes mais aqui de baixo. Pode passar aqui. Passou outro exemplo, mas a mesma ideia. A gente consegue notar, por essa história do pixel, a diferença no padrão de... 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 reflectância da onda. A gente chega nesse ponto pelo padrão, né? É. É. A gente vê o padrão e a gente consegue... ver onde que... onde que é essa... essa área, né? A gente pode passar. Esse é outro exemplo. Mesma ideia, né? A mudança do mundo. Aqui, você consegue ver os ciclos anuais, né? Então, aqui... acho que é 2004. Assim. A partir de... a partir de 2003, a gente consegue ver mudanças... nos ciclos. Então, essa é a outra área que a gente deu... Então, essas áreas em vermelho também são agricultura. Aqui é a área... de mata, né? Dá pra ver bem o contraste. Então, essa... aqui... aqui é o limite... da reserva. E essas partes aqui... são as áreas de cultura que estão aumentando. Acho que você pode... pode abrir o... o... outra... outra apresentação. Marcelo, você pode voltar naquele lugar de Maranhinho? Posso. É, ouviu. Aí, já é o resultado da PCA, né? Isso, só. E as partes de atividade. Isso. Isso. Aqui é a análise dos PCs, né? Os componentes principais. Pronto. Lúbios. Dúvidas, tá? Resulta isso? Esse daí é do trabalho do Ricardo, que ele fez no doutorado dele, e é uma composta de mapeamento de paisagem usando essa técnica. Então ele fez para a América do Sul, usando a ideia dos componentes principais. Pode passar, por favor. Então aqui é um outro exemplo de uma área de cultura, a gente consegue ter mudanças no padrão, mas nesse caso é o contrário. Você vê que era uma coisa mais cíclica e depois a gente vai notando uma mudança com algo mais regular e com uma reflectância maior, que indica que é uma área que era de cultura e sendo se tensionado em vegetação. Aqui então, mostrando no gráfico, tem o agrupamento do pixel nesse comportamento, e que indica tanto esse eixo, esse eixo aqui vertical, indica tanto áreas de mudança de crescimento quanto de diminuição de vegetação. Então aí você pede para ele identificar onde estão nessas áreas e mostra alguns pontos aqui no sul, aqui no sul, de diminuição de áreas de vegetação e outros aqui em verde, que são áreas que mostram um crescimento, áreas de floresta. com outros pontos aqui. Esse daí então foi um resultado do trabalho dele, que ele usando esses componentes principais, acho que esse daí é mais de agrupado. O que pode passar? O que pode passar? O que pode passar? Então, se você vê aqui, essas são as áreas. Essas daqui é mostrar as áreas em torno de verde. Há, claro, as com mais densas de vegetação, que é tanto a Mata Amazônica, que é a Mata Atlântica, né? Um verde mais escurinho e o azar é o cerrado. Pode passar. Qual que, eu não sei se você falou que perdi, mas qual que é a história de 2000 a 2000 e... Treze. Treze. Ah. Anos que não tenha. Não. E aí, ele trabalhou também com as imagens mortas, no trato dele. Isso daqui então foram os componentes principais. A gente consegue ver que cada componente principal, ele destaca um tipo de informação, né? Ah, por exemplo, o PC3 aqui, a gente consegue ver bem destacado aqui essa área no Nordeste. A partir do... Como eu falei, os componentes principais vão perdendo informação ao longo, conforme vão crescendo. Aqui é o PC30 e dá pra ver que ele não dá pra ver nada. Não tem uma informação muito específica. Não dá pra identificar nem um padrão, nem do que que se trata isso, né? Então, a maior parte daquilo que a gente agrupa são nos... Então, ao invés de usar todas as informações presentes no Pixel, a gente usa uma parte deles. Eu posso fazer uma pergunta também? Pode. Você juntou... Você fez uma média de 12 imagens mortos por ano? Porque esse tem várias, né? Na verdade. Sim. Você pode fazer nada estacional. Sim. Mas ali você pegou 12 por ano, pra fazer? São mais, né? Não. Foram várias por ano, o máximo possível você pode usar. A média é dos pixels, né? Porque o valor é do pixel, né? Mas não são 12, são... Você pode coletar todas as imagens. Porque é um vídeo que tinha de bom no ano, e que não estava com baixo. Sim. Que dava pra toda essa série. São umas 200 imagens. Foram 296. E aí, bom, com essas imagens, você consegue ver como que é o padrão de cada um. E aí, outro exemplo da estrutura dos PCs, né? Que é aquele pote que eu mostrei lá com a densidade dos pontos. Na verdade, é um cruzamento entre os PCs, né? Esse daqui é o PC1 com o PC2, PC3 com o PC1. E cada... É como se fosse uma lúmia, assim. E ele vai girando os pontos, assim. É o mesmo ponto, mas combinado de perspectiva diferente, né? Com o plano 2D. E aqui, bom, o que o Ricardo identificou no trabalho dele, com o resultado, foi uma coisa muito parecida com o que o Isaac Sober fez, né? E aí, como se fosse uma imagem dos domínios marquoclimáticos. E aí, bom, a gente vê ali as áreas de floresta na Amazônia, também a Mata Atlântica, o Cerrado, enfim, as zonas de transição também. Pode passar, acho que mostra... Parece uma imagem... Ah, enfim... Ah, isso daqui é uma imagem dos domínios marquoclimáticos do Brasil. E ele percebeu que bateu bem, assim. Na verdade, eu não estava procurando isso, né? Estava fazendo uma análise da paisagem e... Viu que é uma coisa que coincidiu. Acho que isso... Bom... Esse é o resultado final, né? Então... Não mostra... Não é uma coisa que é tão... Mostra o problema certinho, né? Então, indica aqui as áreas de transição, mais em roxinho aqui, com a área. Então, essa daqui seriam faixas de transição mais em roxo. Dos diversos tipos de vegetação. Que esse foi o resultado da composição daquelas... Aqueles vários elementos que eu mostrei separaram. Só mostrando o que é cada um desses pontos, né? O A, né? Aquele como... Pode passar, né? Acho que é... É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Outro... É isso. É isso. É? E, depois, os valores intermediários, geralmente, são o campo, áreas urbanas, também. Mas, aí, ele vai indicar para fazer a explicação. No caso de explicação, é uma coisa bem específica e é mais fácil de trabalhar. Com água, também, dá para... Mas, aí, por exemplo, algumas áreas urbanas podem ter uma forma de fazer a explicação de campo. Mas, dá para trabalhar, não precisa ser uma série histórica. Pode ser uma imagem só. E, aí, porque, naquela... quando você trabalha a série histórica, cada data é como se fosse uma banda, assim. Trabalha como se fosse uma banda. Mas, você pode trabalhar todas as bandas de uma imagem e ver quais... Dessas bandas, quais são os elementos que são mais importantes para... 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 Ensinar, você é... Olha... Para... 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 Cultura que está com a cultura anual, que é anual, consegue diferença? Tem que ser no Indy? Não sei se tem que ser no Indy, eu só sei que vai ser no Indy. É porque eu sei que a licença do Indy é muito cara, vocês tem lá? Como foi isso? Então, tem lá na geografia, né? Lá em São Paulo. Lá no laboratório eu acho que não, né? Eu acho que não tem a licença do Indy, mas lá em São Paulo tem ele. Mas você não sabe se tem algum equivalente que tenha capacidade de fazer o aparecimento? Quando eu fiz o curso do Small, ele também só trabalhou no Indy. E também não falou nenhum outro que dava prazer. Falou assim, ah, trabalhar no Indy, talvez dê pra fazer outro, mas aí eu não. A Pabllo, a Marcos perguntou pra ver qual que era o site. Satveg. Satveg. Embrapa. Embrapa. Satveg e Embrapa, falou. E o trabalho do Ricada que já fez tudo isso pro desenho de querer, de 2000 a 2012. Foi. Só que aí no caso dele, como é muita imagem pro Brasil inteiro, aí ele teve que dar uma... Não, ele teve que tirar um pouco da qualidade da relação só pra... Só pra conseguir processar tudo isso, né? Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu acho que essa questão é que você trabalhou, você pegou quando, tá. São regiões diferentes, né? É, mas tudo dentro daquele... Ah, daqui do lado. Da área, fica mais ou menos legal, assim, naquele pedaço. Bom, a ideia era que a gente tava fazendo uns testes e começamos por lá, né? mas a ideia era ver como isso se dá para se trabalhar em outras áreas, por causa da escala, não sei se funcionava bem para a tua parte. É isso que eu estava pensando, quando você diminui a escala, por exemplo, trabalhando em algumas regiões como partes do estado de São Paulo. Então, é, o que dá para você fazer, se você não for, porque a série Moogs tem bastante imagem que dá para trabalhar, mas você vai, isso daí não é necessariamente se você precisar trabalhar com Moogs, se você quer fazer uma coisa, pode trabalhar com qualquer imagem, e não precisa ser uma série também tão grande, depende do que você quer fazer. Você pode também trabalhar usando uma imagem, você pode pegar a mesma imagem mais atual e ver a sua análise de componentes principais, tem que jogar essa imagem com uma resolução melhor, só que aí você não está fazendo uma análise temporal, só dos componentes principais daquela cena. É, mas essa coisa temporal é bastante interessante, porque, por exemplo, no terceiro capítulo do monoteado que eu trabalhei com tecnologia de estradas, a gente verificou que a mudança do uso da terra alterou o local onde os animais eram apropelados, e a gente trabalhou com uma sequência temporal. E a gente trabalhou com uma sequência temporal, né? A gente trabalhou com uma sequência temporal, né? É, peraí. Ju, a Ju ajudou bastante. É, então, é, você ganha, você perde solução. É a cultura do arquivo, então... É, deve estar publicado. É, fica com vergonha, né? É, você perde resolução, mas você ganha essa série histórica, né? Aí, tudo depende do que a gente não se faz. Se você trabalha, né? Se, às vezes, não é tão importante assim, você pode usar imagens com melhor resolução que não tenham, é, uma série tão grande assim, não, de história, né? Mas dá pra trabalhar com outros tipos de imagens. É. Qual vai ser um efeito das comunidades tradicionais para as áreas que você trabalha? Não vi. Fala um pouquinho mais lá. Os resultados do seu trabalho? É. E você tem visto uma área dessas comunidades tradicionais? Então, o que falou que, bom, é... Essas áreas são bem áreas de expansão, né, de agroalho. Então, parece que elas têm se durado bem. Tipo, tem um... Pode voltar na apresentação, né? Pode. Pode voltar para a primeira. Por favor. Isso é de baixo. É. Pode... Essa... Pode ser assim, mas... Essa é a imagem. Por exemplo, essa daqui é uma área de... É um território indígena. Isso aqui é tudo... É cultura. E... Você vê que existe uma pressão grande, mas ela ainda consegue segurar essa expansão, né? Essa daqui é outro território, mas você vê... Essa parte vermelha, assim, ela fica bem no limite mesmo. E a história da imagem, realmente ela tá enviada, assim. Eu acho que tem muitas potencialidades, assim, incríveis desse tipo de ferramenta, né? É, então... Eu mesmo ainda não domino, assim... Mas eu vivo trabalhando e achei interessante que, ah... Aprender algo. É. Que eu... Parece uma coisa assim, ah... Tem bastante potencial para fazer vários tipos de estudo, né? Tanto análise de paisagem, né? Tipos de vegetação, não sei. Outros que eu vou fazer aqui agora. Então... E, às vezes, a gente vai para fragmentos que a gente não tem a menor noção do histórico. A gente tem que procurar, sei lá, de algum livro que fale, sei lá, de um claro de qual foi o histórico de ocupação da região maior. E você sempre fica naquela dúvida. Será que o efeito que eu tô vendo, ecológico, também vai ser relacionado ao histórico local, do lugar que eu tô mostrando? E aí você tira a feima, né? Pelos navegamentos históricos local. Mais ou menos, né? E se tem ali na limitação dos 10 anos. É. A gente não sabe... É, recente, né? Da onde que vem, tipo, o Líder tá... É, é... Pegou, por exemplo, um pedro gigante. Ele pegou mais de 60 e... É, sei lá... Tem um evento histórico... Esqueci. Que é lindo. Ele acha que os bichos estão respondendo... Aham. Aham. E eu demorei para sacar essa... Que são coisas diferentes. Uma coisa que trabalha com o time lag. E o outro é trabalhar com você ter um índice da qualidade que seja mais pro lado, né? Que tenha, pelo menos, 10 anos e não seja um... Um valor, igual a gente pegou pro... 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 Pessoal de cérebro. Pro... E o valor? Um valor que tem uma imagem. Atual. Atual. Ou de quanto mais... Quanto mais... Quanto mais... Quanto mais... Quanto mais... Então assim... Se tem um... Se tem um... Se tem um pouquinho melhorado assim, né? São 10 anos... Duzentas e... Tem que falar de imagem... Eu vejo um outro pequeno problema, talvez... Sei lá... Pode ser... Uma ideia... Meio maluca minha... Mas assim... Se você... Tenta ver qualidade de hábitat por... É... É... LTVI... Ou... Alguma outra... Combinação de bandas... Em áreas onde... Por exemplo... Você tem... Muita pressão de caça... Sempre teve, por muitos anos, como algumas áreas do Cerrado e da Mata Atlântica, você não pode estar medindo a qualidade do hábitat, porque você pode ter a vegetação ainda lá, mas você pode não ter ainda os animais. E aí você pode ter tipo aquela floresta vazia. Mas a floresta tem qualidade, não tem um lixo. Mas o que é qualidade da floresta? É um trabalho que a gente está procurando. Na verdade, eu achei pouca coisa que estava falando de qualidade com essa qualidade de paisagens. Tem uma revisão de 2009, que o cara vai definir o que a gente tem por hábitat, qualidade de hábitat, qualidade de hábitat em áreas fragmentadas e modos de você medir qualidade. O menos recomendado é o Cerrado e Remóvel. Só que assim, ao mesmo tempo, o Cerrado e Remóvel você pede por um lado, ele não tem a aula ali no mapa, vendo qual é a posição política, sei lá, o que for, mas por outro você vê em extensão. E tempo, né? É, temporal, essas coisas. Então, acho que tem uma ferramenta que está refinando cada vez mais. E dá para a gente fazer muita coisa para a gente. Eu também não tenho uma lacuna em ecologia de paisagens, que se considera essa parte. Eu concordo. Eu também tenho a parte do NDVI, mas também tenho a textura. O Tiago poderia falar bem melhor para a gente. São medidas que você deriva do NDVI. E te dá uma mais solução de complexidade estrutural, não só de produtividade. Então, acho que esse é o ponto que o Diálogo está chamando a atenção que é importante, que é a gente tem um tamanho de isofel. Ah, doce, 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 doce lá. O NDVI está mostrando, né? E aí, o que é que a partir de uma série temporal de NDVI, você consegue falar de fato, a produtividade vai ser a relação entre os valores de NDVI de um ano ou de uma situação para a outra. A produtividade é muito ouro, a reflectância é muito bom, né? E aí, você está medindo. Então, acho que tem que tomar um pouco de cuidado com... Falar, NDVI é a musica, a qualidade do áudio. Para um bicho que, por exemplo, não é calcador. Para quem quer, é, para quem quer. Então, você está no mar, ele vai lá para o áudio. Você não está mostrando a qualidade de água. Porque você tem que levar em consideração, por exemplo, estrutura e aí o que tem dentro da floresta que você não está conseguindo medir com a reflectância só. É, por isso que o objeto do seu estudo é muito importante. É, você define o que é a qualidade do seu bicho, do seu copesquinha. Bom, eu concordo totalmente. Eu acho que enquanto olhar o teórico, você fala a qualidade é lindo, é apelativo, o nosso, o proxy. Só que se você está usando NDVI como qualidade, por que você chama de qualidade? É produtividade. Eu não, eu acho que é muito mais importante para a produtividade do que para a qualidade. Se a produtividade, diretamente quer dizer qualidade do seu organismo, isso tudo, beleza. Mas eu acho que é o tipo de lema de variável teórico operacional. Por que você fala quantidade de floresta? Poderia ser qualidade também? Então, quantidade de floresta é importante. Se o primeiro organismo é importante, poderia falar qualidade. É meio que forçar uma bala desnecessária, eu acho. Por isso, eu acho que NDVI, se qualidade para você é em um organismo, podia ser produtividade. Eu acho que vai inventar o ar, você não muda suas análises para definir o que é a qualidade do seu organismo. Exatamente. Você está lá tirando o ar, o que tem disponível, o que a gente pode usar. Ah, ele está selecionando essa área. Ele está selecionando essa. Então, agora eu sei que qualidade para o bicho é uma área onde eu tenho um alto percentual de cobertura vegetal, é uma área que é para a zona de rio, que está distante de estrada, e tem a topografia X. Aí eu falo, isso é um arco de qualidade para os prédios. E aí você começa a falar, tá, então, o usamento disso, eu sei que eu tenho áreas simples, a gente usa a decabilidade, não existe muito da qualidade. Mas eu acho que, às vezes, a gente força o próximo de qualidade, quando, na verdade, a pergunta deveria ser o oposto. O que é uma área de qualidade do bicho? O que ele está selecionando? Quando tem mais disponível o MPVI, o basalto, ele está selecionando mais, ele está selecionando menos áreas de alta, alto e cobertura vegetal, porque fica abundante. Então, no basalto, pode ser que qualidade para ele não é mais repetir o problema do MPVI. Eu entendo demais. Claro, no área de qualidade dentro do basalto, ele está perto do rio, porque tem legislação no culto mesmo. Eu acho que, às vezes, você tem que pensar em, se a gente não vai entender a primeira pergunta. Eu queria definir o que é qualidade para ver onde ele está ficando, ou onde ele está ficando, ou onde são áreas de qualidade. que são áreas de saúde. Faz que, por exemplo, Alberto Senna, está falando que em Santamari, ele vai tentar relacionar o MPVI com ações que ele chama de densidade da vegetação, com ações que afetem o DNA em anfíbios, de reachos de marcha tanto que antes que é fechada. Então, é uma coisa interessante, coloca uma variável uma variável que é calculada por censureamento e uma variável que está muito ligada ao objeto do estudo. A Poloma está falando que a qualidade da data vai depender do grupo, que é o que a gente está discutindo aqui. e, por exemplo, aquela coisa que eu estava discutindo, se você fazer uma entrevista, você vai ter um histórico da caça e pode juntar o MPVI com o histórico da caça. Aí, falando diretamente de cursinho, acho que um local bom, mas tem que ter caça. Ele só vai ser bom na estrutura. Por isso, tem que ter, além dos índices de hidratão ou dos aliáveis. Mas não dá para falar que ele tem qualidade. Mas assim, o que a gente fala de produtividade, não é só produtividade, na verdade. Você tem outras coisas que você pode ter ligado no MPTI ou de qualquer outra banda, que são os mídias de textura. Então, eu vejo que tem muita coisa assim, no conceito que está um pouco definido, mas eu que precisava de uma qualidade, usando não só o MPDI, mas textura e outras coisas. Eu acho que se eu fizermos uma medida composta que esteja positivamente relacionada com o que está mais lá, e não por oportunismo, mas por preferência daquele, daquela condição que eu quero ajudar a falar, mas sim, pode não. É, eu acho que qualidade tem que ser uma medida composta de diversas variáveis e sempre ligada ao objeto do seu estudo. O que a gente usou, né, a qualidade mesmo, o CDM, é que senão fica muito isso assim específico, né, porque aí você vai comparar em outra condição, qualidade não é qualidade. Então, sei lá, por exemplo, para pequenos mamilos, o pessoal mede complexidade, complexidade ao redor, pega a peleira, você tem que não cair, não sei o que. e isso, ah, nossa, muitas vezes é relacionado com o número de espécies, que é um pouco mais publicidade, você vai ter mais oportunidade de refúgio, ali no ar, então você vai ter mais espécies por cada dia. Aí, nesse caso, seria bom para todo mundo, né? É, eu acho que fazer essa extrapolação não vale. Só que você não pode chamar de qualidade, eu acho. É qualidade para os pequenos vomíferos. Isso. Nem tudo que é mais complexo é melhor. Porque eu acredito que tem que ser que a ecologia da paisagem ela vem para trazer uma coisa de mais realidade para a ecologia. Então, quanto mais real os dados forem, melhor. Então, quanto mais variáveis que sejam ligadas ao objeto de estudo, estejam dentro do seu estudo, mais realístico o seu estudo, o seu modelo, né? Acho que é muito isso. Você pode esperar? porque sempre quando vocês estão tentando chegar no que é qualidade alta, para que organismo? Só que quando você quer sair de um modelo, né? De uma espécie em particular, quer falar de biodiversidade, como é que se trata a qualidade? Floresta. tem floresta da lombo, mas você sempre pode dar um passo além. Se você está falando da Amazônia ou do Cerrado, o que seria qualidade daí pensando em biodiversidade? Dá para chegar numa ideia do que seria isso? Porque, na abordagem do trabalho, uma das ideias é você chegar a uma quantificação da condição do ecossistema. Então, qual que é a condição do ecossistema? Seria nada mais de qualidade. Qual que é o estado do ecossistema e como isso está variado ao longo do tempo? Que é o que me anima muito pensar que é muito piada trabalhar com a série temporal. Você consegue ver a história do pizza e ver como que o ecossistema está sendo afetado, degradado, melhorado ao longo do tempo. Só que isso para a biodiversidade como um todo. Posso falar isso? Pode, porque o objeto do teu estudo é a diversidade como um todo. Obrigada, Gio. Como um todo vai te abraçar. porque a qualidade vai estar ligada com a escala também. Você está trabalhando com a escala, então vai ser a qualidade para aquela escala. essa planta da parte de abelagem que está saindo. Também, não é? Também. A gente pensa que uma comunidade de aves a gente vai ter qualidade de aves muito diferente. Então, exatamente, como que a partir de comunidades de aves ou de vertebrados ou de plantas a gente chega a uma informação mais geral sobre o ecossistema e a biodiversidade? Com certeza vai ser um indicador muito importante para quem está procurando áreas que sejam que tenham uma biodiversidade maior e ali trabalhar numa resolução menor e aí determinar uma outra qualidade. Mas a ideia não é chegar numa resolução menor. Não, outras pessoas trabalharem que queiram trabalhar por exemplo, pegaram aquele estudo que tentaram uma resolução aí que determinou qualidade de hábitat em tal e tal lugar melhor qualidade de hábitat aí elas vão para aqueles lugares diminuem a escala e aí vão determinar a qualidade de hábitat por uma escala menor. Você vai trabalhar com o deão de tempo? Eu acho, né, eu só acho. Não, eu acho que a gente é administrativo. Eu não posso. As decisões são feitas para administrativo. Acho que uma outra coisa legal de comentar nos exemplos que o André deu que ele falou do grupo e o próprio do primato aqui, né, a gente quer pular para o contínio porque ele é um modelo mais detalhado na minha vida no som e no pito ou pito até. Só que aí quando a gente volta do contínuo ele está repletindo a categoria que a gente já sabia que existia desde o começo. É quando ele separa as classes de heterogeneidade. É, ou os granito e vasal e isso aí. Não, peraí, é o seguinte, os caras com mais ativos em 2008 e isso aí perfeito quando, né, os caras não, usou uma crítica. Não, mas ela tem sim crítica. Ele usou o contínuo. Ele usou o contínuo. Usou, mas se a parede lá. Mas aquilo só estava refletindo aquele diássio e viram. Nesse caso. Nesse caso. Mas será que não foi o caso também? Eu vi um outro exemplo que é com aves lá no México. Eles usaram textura e uma imagem classificada. Quando você usa textura, a porcentual de explicação vai ver 27% da diversidade de águas. Então, você pega a imagem classificada e 60%? Classificada? Classificada em classe. Aqui, 7 classes. Agora, eu não sei. eu agora não sei. Porque foi um mapeamento aqui não é de México, é de México. O governo tinha, eu não sei os detalhes desse mapeamento. Mas o cara compara com essas bolas na verdade. Você mapear tem classes com o modelo você usa a textura. E... Sim. Também. Esse trabalho já é de 2013. Eu estou associativo porque achei muito massa e a Jota Colvinha está aqui pensando nos bichinhos dela. Assim, Ela não faltava o que seria muito doido. Mas ela tem três variedades. Comimentação e... O outro chino. A textura não vai deixar de ser importante. Ela reflete uma... uma... variável extremamente importante. Fica tranquilo, sim. Mas é... A gente quer sempre buscar a realidade, entender a realidade. Só que quando a gente trabalha com conservação, tem muito de priorização. e isso sempre vai cair num limite. No sentido de você categoriza, você prioriza, você pega aquilo, a mata da mata do que você acha que vai ser melhor para resolver esse problema. Então, assim, embora a gente esteja nessa mudança, talvez, de paradigma em ecologia de paisagens, quando você vai cair em conservação, você vai ter que dizer um valor, uma categoria, ou sugerir isso em cenários diferentes, que são categorias. É, é objeto de estudo. Limites, né? Se o teu objetivo ou o teu objetivo for conservação em geral de uma área, aí você vai ter que pensar diferente. Mas se você estiver trabalhando especificamente com um grupo funcional, aí vai ser de outra forma. Você vai ter que entender isso daí, conforme eu já falava. meu vô. Hã? Meu vô. Teu vô? Tá nele. Vô, tá vendo? Não. Que do nosso vô. Eu posso chamar-me de papai. É seu papai. Você lhe ouvi isso. É seu papai. Você lhe ouvi isso. Tá na hora de comer vô, meu amigo. Vamos comer o país. Olha, só o último comentário do Alberto Serra. Qualidade. Qualidade necessariamente na quantidade. Concordo. Concordo, Alberto. É isso aí. Valeu, Tchê. Muito obrigado aos dois falecentes aí. E obrigado a todos. olhinho. 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 Beijo, Boloba. Obrigado.